Olá, eu sou Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça 713, Filosofia. E é inevitável que uma certa filosofia acabe acompanhando o skateboarding, especialmente, principalmente, dos canais de skate. Não existe nada mais chato do que o isentão, aquela pessoa que nunca, jamais manifesta alguma opinião que possa ser polêmica, a fim de não perder inscritos, a fim de não cair em discussões. Mas também é inevitável que alguma manifestação de opinião possa deixar alguns descontentes, claro. Recentemente, eu assisti a um episódio em um canal de skate que eu acompanho e que eu considero muito bom, porém, na ocasião, eles quiseram lacrar e apresentaram-lhe conceitos de filosofia, sociologia, política, bastante intensos. Primeiramente, o canal não é meu, não sou eu que mando. Eles têm todo o direito de publicar o que eles quiserem e eu tenho o direito de concordar ou não concordar. E, de fato, eu não concordei com nada do que foi dito ali, pelo contrário, discordo veementemente, porém, uma coisa não anula a outra. O fato de que o pessoal daquele canal tenha uma visão ideológica, filosófica, sociológica, política, bastante diferente da minha, não significa que eu não considere bom, eu não considero pertinente o skateboarding que eles praticam. Não significa que eu não considere bom o canal deles, sob a ótica do skateboarding. Então, eu continuo acompanhando aquele canal, eu continuo inscrito, continuo assistindo aos vídeos que eles produzem e isso não vai fazer com que eu deixe de gostar do conteúdo apresentado. Nós não podemos misturar as coisas. Você também, provavelmente, não tenha concordado com alguma informação que eu passei aqui. Mas isso não quer dizer que necessariamente você deixou de gostar do canal. Nós precisamos ter esse tipo de maturidade, de separar as coisas, porque, afinal de contas, o skateboarding, na sua essência, não tem nenhuma ligação com filosofia, sociologia, política, nada disso. As pessoas que praticam o skateboarding é que fazem essa associação. Cada uma faz com um viés diferente. Mas nós temos que separar as coisas, senão nós vamos perder grandes oportunidades de aperfeiçoar nossos conhecimentos sobre o skateboarding. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Até mais. Tchau.